Mano, eu tinha anotado o negócio que eu queria mostrar pra vocês. O negócio que eu assistia quando eu era mais novo, só que eu não sei o quão bizarro é hoje em dia. Zuninho e zoião. Só queria ver se é muito errado hoje em dia. Ó, vamos ver se zuninho e zoião é um tapioca. Alguém mandou só, meu Deus. Caralho, é muito fodido a qualidade, mano. Oxe, é o mesmo aqui, ó. Vendendo... Ah, não. Vendendo pamonha e vendendo tapioca. Vamos ver vendendo tapioca. Eu sou enredador. Alguém sabe o que é enredador? Deixa eu fazer uma votação. Aqui, ó. A votação vai ser... Deixo o nerdinho no canto ou tiro. Vota aí, ó. Aí o pessoal do YouTube que tá vendo agora, ó. Eles decidiram. Aí vocês não gostaram, vocês falam. Ah, o povo falou pra deixar, mano. Vou ter que virar VTuber, mano. Que merda. Bad ending. As coisas que eu tô vendo, mano. Com esse avatarzinho de nerd aqui. Puta que pariu. Por que que eu tô vendo isso? Mano, alguém mandou um emote cringe. Ha, ha. Se tu não achar isso aqui super engraçado, o ápice do mundo morreu por dentro. Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Zunin, Zoião. Tenho não... Como é que vocês não acham isso aqui engraçado? Zunin, Zoião. Olha aí, mano. Desculpa incomodar vocês. Estou aqui oferecendo tapioca com coco pra não roubar. Eu fico triste que eu geralmente acho isso engraçado, mano. Que é melhor vender tapioca com coco que ficar no meio da rua sem fazer nada. Pera a boca. Mano, o foda é que esse boneco aqui, o meu, no caso aqui do canto, quando eu tô rindo, às vezes eu fico sorrindo repetidamente. Aí ele fica só assim, ó. Aí eu fico falando e ele fica do jeito ali, ó. Ele nem mexe a boca, só fica rindo. Quem vai querer, quem vai querer tapioca com coco? Pô, tá aí, eu desvalou o jeito desse menino. Eu desvalou o jeito desse menino. Deixa eu ver, não, senhor, se chover, moia. Pô, o menino é fresquinho, né? Não, na moral, isso aqui era o suco da infância, mano. Deixa eu ver. Não, se chover, moia. Que engraçado. Precisa só diminuir esse nerdinho aqui, na moral. Ele tá me meio atrapalhando. Cadê ele aqui, ó? Vou deixar ele bem no cantinho aqui. Pô, menino, pô. Que porra de sotaque é esse? Pô, menino, pô. Mano, quem comentou VTuber de baixo orçamento aí, na moral? É bom, isso aí. Diz que tua mãe manda no meu querer. Como é que ela vai fazer eu pagar a força? Pô, naroto. Pô, como que sua mãe manda... Mano, o que era pra ser esse sotaque? É pra ser, tipo, um carioca? É pra ser o quê? Quero nem saber. Você vai ter que pagar 5 reais. Pô, garoto, nem era 2 reais e você já tá cobrando 5. É que o senhor pegou em 3 tapioca, eu tô dando desconto de 1. Eu não vou pagar em nada, ó. Ó, ó, pô. Vai, né? Ó, catou a tapioca e botou no bolso. Agora eu lembro. Ele sempre chamava a mãe dele, eu acho. Eu acho que é essa a piada do zunizoião. Alguém aí falou, alguém respondeu o que é enredador. Alguém sabe o que é enredador? Não sei. Dedador. Não, não. Mano, tô conseguindo. Dedo duro ali, ó. Pronto. Alguém, alguém, alguém falou o que que é. Vira um dicionário. Vai tomar no cu. Eu sei o que é enredador, né, filha da p... Enredar aqui é dedo durar. Como é que eu falo isso? Cagoetar. Pronto, a mesma coisa. Por isso que ele fala, eu sou enredador. No começo da intro, ó. Eu sou enredador. Eu sou enredador. As coisas que eu vi quando era mais novo aí, ó. Ele vai enredar pra mãe dele, ó. Eu não vou pagar em nada, ó. Ó, ó, pô. Vai não, é? Ó, ó, ó. Pois, pois, pois olha quem tá chegando aí pra cobrar. Mamã. Que porra é essa, mano? Que coisa de velho. Qual é, mano? Isso é humor. Mamã. Mamã. Oi, Zuninho. Já vendeu muita tapioca, meu filho? Que nada, maginha. Será que tá vendo esse homem aqui, ó? Sim, o que é que tem esse cidadão? Vai enredar, vai enredar pro homem. Palma, palma dele. Não, o que é, magia querido do meu coração? Ele é um temendo do pilhanta. Ele pegou ele nas tapioca, ficou rebolindo de um pro lado, de outro pro outro, pegando de todo jeito. E na hora de pagar eu disse que não queria mais, magia. Olha aí, manhã covardia. Olha aí, mamãe covardia. Moço, se eu fez isso com o meu filho, se fosse só isso, magia, eu não tava achando nenhum, mas ele me deu um cascudo, cuspiu na minha cara. Pô, genial. Eu tô achando genial. Quem não acha que isso aqui é o ápice do humor, morreu. Eu não acredito, só por causa de uma tapioca, o senhor fez tudo isso com essa criança. Pô, minha senhora, pô. Fiz nada disso. Pô, minha senhora. Mano, que porra de sotaque é esse? É mentira desse menino. Ei, mãe, quando eu disse que a senhora tava chegando, ele ficou dizendo as coisas com a senhora TV. Chamou a senhora de mocré, guabiru. Parecia uma trombada de elefante. Diz que que... Guabiru é foda. Moço, quer dizer que o senhor pega na minha tapioca, faz uma... Que que é isso, minha senhora? O senhor pega na minha tapioca. Mexe na minha tapioca pra um lado e pro outro. Tá com o dedo na tapioca da senhora, mãe. Eu pensei que não era de propósito, mas é a porra da piada de duas intenções. Que? Piada de duas... Esqueci. Duplo sentido, isso. Mano, eu sou idiota. Pô, dona, eu nem peguei na tapioca da senhora, pô. Pegou a diba em dia e acabou com o meu negócio. Acabou não, Zunicão. Ou ele paga ou ele apanha. Pô. Pô, pô, pô. Mano, é uma galinha esse cara. Pô, esse dinheiro eu não tenho, pô. Pois então vai apanhar. Toma, caba-se-vergonha. Toma, caba-se-vergonha. Toma, caba-se-vergonha. Toma, caba-se-vergonha. Mano, esse menino não ganhou nada com isso. Ele só ganhou e, tipo... Ele só queria bater nesse... Nesse... Nesse cara aí mesmo. Porque eu sou super zunicão. Vacilou. É o... Mano, eu ia... Mano, eu ia coutar isso se ele não tivesse falado tão rápido. Porque eu lembrei dessa porra na hora que ele falou. Que merda, mano. Quase mostrei que eu era um super fã de zunizóião, mano. Tem o dele vendendo pamonha. Vamos ver se é o mesmo plot. Será que vai ser o mesmo plot? Pumonha, olha a pomonha. Quem vai querer? Olha a pomonha também. Na moral, eu queria que o Ícaro entrasse nessa live do nada. E só visse que eu tô vendo o zunizóião. Que ele gostava. Mano, será que vai ser o mesmo plot, só com pamonha? Ela é feita também com leite de cabra. E é tudo feita ali na hora pela minha mãezinha querida do meu coração. Quem vai querer? Tira essa merda. Mano, qual é, velho? Tu não acabou de morrer de rir vendo o zunizóião? Não acabou de morrer de rir? Agora tu vai morrer de rir de novo com a mesma piada, contar duas vezes. Vamos lá. Cadê o corno do teu pai? Esse bicho é a cara do sai que vai tomar no cu, mano. Puta, custa essa pomonha. É duas por dez real. Sim, maria, menino. Deixa o que? Deixa o não, senhor. Se fosse pra ver, não tava coberto com pano. Se pegar... Mano, é a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Paga, olha o que eu tô dizendo. Hum, mas tá com cheirinho gostoso. Parece que tá bom mesmo, hein. Mano, vai ser o mesmo plot, eu acho. Deu duas pra tirar gosto. Depois eu pago, pode ser? Não, senhor, tem que pagar agora e adiantado. Fiquei agradeço que eu fazia... Mano, o que que tá acontecendo? Esse cara tá bebo, mano. Fiquei agradeço que ele dava de velocipo na minha porta. Mano, eu não entendi nada, velho. O que que tá acontecendo? Tá enchendo pro meu lado. Vai lá, menino. Bora, que eu pago depois. Ah, cê quer saber da coisa? O senhor vai pagar agora mesmo sem levar. Vou chamar a mamãe querida do meu coração. Mano, vai ser o mesmo plot, velho. Sério. A mãe dele, chegou. E aí, Zuninho, tá vendendo pulmonha aí pro Jalmir? Tá vendendo pulmonha? Pulmonha? Pegou na pulmonha, fez aqui a maior esculhabaçal, com esse barco de cachaça. O negócio de comprar fiado pra pagar depois o papai, o senhor sabe que o papai se pegar no dinheiro, bebe todo de cachaça. Seu Jalmir, eu não acredito. O senhor pegou nas pulmonhas, não vai levar. Sabe que a pessoa pegando, os clientes não querem comprar mais. Me fala, Dona Maria, eu nem levou o teu pano. Fala pra ele, Dona Maria. Eu nem levou... Ele foi falar cuspindo em cima das pulmonhas, mas todo mundo aqui viu... Foi falar cuspindo em cima das pulmonhas. Ele foi falar cuspindo em cima das pulmonhas, mas todo mundo aqui viu, ninguém quer mais. Ele tem que ficar com as vinte pulmonhas. Ele lascou. Ah, seu Jalmir, sinto muito, o senhor vai ter que comprar as pulmonhas. Mas eu disse sem dinheiro, e eu peguei a sua doce fiada pra tirar gosto. Mentira, mãe. Ele queria tudinho afiar, dizendo que pagava depois. Aí começou a me esculhabar, me deu cascunha na minha cabeça. O humor do psycho é estranho. Qual é, mano? Porra! Como assim estranho? Isso aqui é o único humor que existe, mano. E ainda esculhabou, senhora? Ah, seu peixado. Quer dizer que estou com o seu judio do meu filho, que está vendendo pô, mãe, pra me ajudar? O senhor é mesmo um papudim também? Quer saber da coisa? Um papudim... Mano, papudim é algo usado nos cantos também? Você sabe o que é papudim? Momento! Dicionário de Fortaleza. Cadê? Não... Cocoricó. Cachaceiro, é isso aí, ó. É cachaceiro. Aqui é quem bebe muito. Pois é, mas é no Nordeste inteiro, ou não é só no Nordeste? Aqui no Paraúsa? Ah, faz sentido. Aqui no Maranhão também. Porra, no Nordeste e no Maranhão. Se eu vai apanhar pra me respeitar, respeitar meu filho. Toma, filho do Evo. Toma, velho. Mano, foi literalmente a mesma coisa, velho. E aí, galera, vocês querem ver mais um zunizoião? Estou vendo um monte de gente aí pedindo. Bota zunizoião. Por favor, bota zunizoião. Olha aí, quanta gente pedindo zunizoião, mano. Vocês sabem o que é humor mesmo, de verdade. Mas é sabido. Ô, menino sabido. Ô, menino xerido. Porra, o que que ele não falou que ele é enredador? Eu sou enredador. Senhoras e senhores, meu nome é zunizoião. Isso parece marrante. Que andida. Estou aqui trabalhando pra ajudar. Mano, vai ser a mesma coisa, velho. Mano, vai ser a mesma coisa. Cara, terceira vez a mesma coisa. Vamos ver se é a mesma coisa. Vamos ver. Mas o caldo é muito gostoso. Por favor, compro pra ajudar eu a pagar as contas lá de casa. Tão pra cortar a luz, a água, o telefone, a televisão a cabo. Que eu assisto meus desenhos animais. Depois que eu vejo o programa das autarquias do humor. É, rapaz. Ó, mesmo que o TV a cabo, os zunizoião ainda vê autarquias do humor. Quanto é que custa aí os copinhos de caldo aí que eu dei valor a seus gingados aí pra vender? Quanto é que custa? Essa é a mesma piada. Só muda. Só muda. A pessoa que compra e o produto. Prova só um pouquinho aí nesse copinho aí pro senhor gostar. Quer um pedacinho de pão ou vai assim mesmo? Não, tá bom. Você vai pra provar isso aqui. Salgado demais. Vou querer não. Tudo bem. Salgado demais. Vou querer não. Foi só quatro reais. Como é que é a história aí? Quatro reais que o senhor tá devendo, só isso. Mas eu não acabei de dizer, menino, que eu não quero. Mas o senhor não provou. Você acha que eu vou botar só o beijo do senhor? Ai, que merda, mano. Eu só ouço uma gíria daqui. Uma palavra daqui ou dois, Adam. Deixa eu pular um pouquinho esse plástico. Eu vou pagar os quatro reais, mas eu quero um copo C agora. Não, agora se o senhor pedir, é oito copo. Aí dá oito. Ah, mas tu é ladrãozinho mesmo, né? Pois sabe da coisa? Não pago de jeito nenhum. Ah, é? É? Pois olha ali quem tá vindo pra cá. É a minha? Mano, é a mesma coisa, mano. Ih. Ali o comentário. Mano, que parece o ícoro esse aqui, ó. Olha eu e o ícoro aqui, ó. Fazendo gameplay aí, ó. Mano, vamos ver o que vai acontecer. Eu chuto, ó. Vamos ver se eu vou acertar. Ele vai mentir sobre o cara. Aí a mãe dele vai ficar puta. E aí no final, eles vão espancar o cara. Só tô chutando do nada. Sem nenhum contexto de nada. Mentira dele, mano. Tu mola, lambeu os beijos, pediu outro. Aí ele disse que não ia me pagar. E se eu botasse muito boneco, ele derramava o resto do caldo todo na minha cabeça. Me... Tira isso, pelo amor, mano. Tu não entende que isso aqui é super engraçado, mano. Isso é super genial. Toma-se, moleque. Toma-se. 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 Quem quer ver mais um zoninho e zoião? Sim ou não? Essa é a mais... É a mais importante das... Ih, ih. Ih. Tá, tá. Não, não. Não. Zoninho e zoião. Não. Felizmente, não tem mais zoninho e zoião. Quem não curte zoninho e zoião? Não tem coração, mano. É o que todo mundo sabe. É o que todo mundo diz. Deixa eu só... Uma última coisa. Última coisa. Não vai ser dos zoninho e zoião. Rapidinho, rapidinho. Última coisa. Não é zoninho e zoião, não. É o Zaias. É o Zaias porteiro. Eu sabia imitar esse bicho aqui. Não lembro. Ai, 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 ai. Ligada. Você tá assistindo aí? Dê um croze. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aí você falava... Oh, meu Deus. Pode chamar aí pra mim o Amadeuzinho com a 605? E quem gostaria de falar com o Amadeuzinho, filho do Amadeuzão do 405? Pô, de que é o Marcelo, amigo dele lá do clube de paraquedismo? Eu vim pegar o meu paraquedo que eu emprestei pra ele e dar um salto. Ah, meu Deus. Igual o Icaro. Parece mesmo esse bicho aqui, ó. Da direita. Mano, faz logo o plot, vai. Segunda pessoa que me chama de fresco ouro. Alô, 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 Amadeuzes. É o Isaías aqui no interfone. Ô, seu Amadeu, você tá abusada, pai. Pra que me chamar de fresco, mano? Alô, seu Amadeu, você tá abusada, mancho. Tá bom, né, mano? Vamos ver o almoço replay de aqui. Ah, era isso. Eu acho que o meme desse era esse. Ele ficava xingando a pessoa, talvez? Cadê? Eu pulei essa parte inteira, tô sem contexto. Eu não vi ele falando que o cara tava doido pela mãe dele, não. Eu sou enredador.